Já sem voz Como é triste a realidade Meu fado não faz sentido Meu coração está perdido Na negrura da saudade Meu fado não faz sentido Meu coração está perdido Na negrura da saudade Foste fonte de água pura Que transbordava em temperatura E o meu corpo percorria Caminhamos lado a lado Amor de vida e de fado Que eu recordo dia a dia Caminhamos lado a lado Amor de vida e de fado Que eu recordo dia a dia O teu rir, o teu cantar Eu continuo a escutar Esse som em mim gravado Os teus olhos me sorriam Os teus lábios me pediam Meu amor, canta-me o fado Os teus olhos me sorriam Os teus olhos me pediam Meu amor, canta-me o fado Mesmo com a alma chorando Nosso fado vou cantando Mas meu amor, canta-me o fado Meu amor, canta-me o fado Meu amor, canta-me o fado Não faz sentido Meu coração está perdido Na negrura da saudade Meu fado não faz sentido Meu coração está perdido Na negrura da saudade